Há 25 anos que a ExxonMobil e o Bloco 15 são uma referência mundial nas operações em águas profundas. Através do investimento continuado, da produção em grande escala, da aposta na qualificação e do apoio à comunidade. Construímos uma parceria de sucesso entre o setor privado, a sociedade civil e o governo de Angola. Obrigado a todos os angolanos. Parabéns Bloco 15! Legenda Adriana Zanotto